Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry e hoje eu vou fazer para vocês aqui um unboxing desse microfone que eu acabei de comprar aqui, o HyperX Quadcast, um microfone USB, né, e eu vou fazer um unboxing e explicar por que eu comprei ele, porque eu já tenho um microfone Blue Yeti, né, e eu acabei tendo que comprar esse daqui, eu vou explicar por que, eu tive problemas com esse daqui, e então eu acho que é interessante fazer esse vídeo até para fazer, além do unboxing, explicar para vocês o problema, né, para que não aconteça com vocês também. Esse microfone aqui eu paguei, acho que 200, não, 180 dólares, 180 dólares canadenses, exatamente o mesmo preço do Blue Yeti, o modelo normal do Blue Yeti, né, não o modelo X, o modelo X custava acho que 230 dólares, uma coisa assim, esse daqui custou 180 dólares e tem algumas vantagens, ele vem até com mounting aqui para não gerar ruído, né, para não gerar tranco no som, antivibração na verdade, mas tecnicamente dizendo, então aqui ó, as características dele, né, ele vem com mounting aqui dentro também interno, ele tem uns recursos muito parecidos com o Yeti Blue, o Blue Yeti na verdade, tem uns recursos muito parecidos, então você pode usar ele com várias formas aqui, ó, você pode usar ele estéreo, você pode usar ele omnidirecional, cardioide e bidirecional também, então é exatamente o mesmo recurso do Blue Yeti, né, aqui mais algumas características, pausa aí para você ler se você quiser, ele tem português, ó, pausa aí, e ele tem dois anos de garantia, isso é importante porque eu tive problema com o Blue Yeti, tá, ele tem uma característica muito legal, que é legal para quem vai gravar muito podcast, vídeo, ele, você bate aqui em cima, ele fica mudo imediatamente, e a luz desaparece, ele tem uma luz que dá um charme especial nele, né, e as outras características são parecidas com o Yeti, ele tem um controle de som aqui embaixo também, bom, vamos fazer o unboxing, e aí eu vou explicar para vocês também por que que eu acabei precisando comprar ele, tá, eu, o meu Blue Yeti funciona bem, a captação é boa, só que eu tive problema com ele, e eu não confio mais nele, tá, quase eu comprei o Blue Yeti X, mas eu não confio mais nele, então por isso que eu optei por uma outra marca, pelo que eu pesquisei, ele é muito parecido, a questão da qualidade do som é muito parecida, um ou outro tem, eles tem alguns recursos um pouquinho diferentes, mas basicamente é muito parecido, tá, aqui o manual, quick start, kick start, pausa aí se você quiser ver, mais algumas informações aqui, não tem muito segredo, né, tem muito segredo por ser USB, ele não tem muito segredo, ele tem inclusive um jack aqui para você ligar o fone de ouvido, para registrar a saída do som, né, verificar se o som está saindo bem, e tem um design bem bonito, tá, o design dele é diferente do Yeti, o Yeti tem aquele design retrô e esse daqui tem um design mais futurista, vamos lá, vamos abrir o bicho, vamos lá, hoje eu meio improvisei aqui meu cenário, tá, e espero que vocês entendam aqui e relevem, tá, vamos lá, nossa, ele vem bem preso, ó, olha que interessante, ele vem essas duas partes aqui bem presas, nem sei como é que solta isso, fazer força, não sei, ae, para não soltar mesmo, gostei disso, hein, legal, olha só, bem bonito, né, ele é bem bonito, ele vem com um cabo melhor que o do Yeti, a gente vai fazer uma comparação, esse nosso vídeo não é só para ser comparação, mas vamos fazer também, o cabo dele é muito melhor que o do Yeti, é um cabo trançado, ó, o do Yeti é um cabo curto, esse cabo tem 3 metros, o do Yeti é curto, então já ganhou mais ponto também por isso, e olha lá, é um cabo de excelente qualidade, excelente qualidade, aqui é onde você liga o microfone, e aqui é o USB, comum que você liga na sua entrada, ele vem também com um outro extra aqui interessante, que isso é para você montar ele num pedestal, num pedestal, por exemplo, ou num mounting de mesa, né, você pode usar também lá, então também é um recurso bacana dele, e o microfone em si, vem bem protegido aqui, ó, vem isso daqui, parte de cima, embaixo, vem com essa espuminha aqui para segurar ele, bem, hoje não é para fazer um teste, tá, não vou mostrar funcionando, a ideia é fazer um unboxing, e explicar por que que eu optei, por que que eu optei em comprar ele, mesmo tendo um Yeti, eu gravo bastante podcast, né, gravo bastante vídeo de gameplay, ó, é muito suave a mudança de som aqui, ah, existe uma versão S, importante dizer, existe uma versão quadcast S, qual é a diferença? Ele custa mais ou menos 50 dólares, canadenses, a mais, mas eu fui pesquisar, a única diferença dele, é você poder mudar a luzinha que acende aqui, essa aqui é uma luz vermelha só, ele é vermelho, né, na verdade, e acende uma luz aqui, ou acho que ele acende uma luz, mas o outro, você escolhe a cor da luz, e ele pode ficar mudando, é mais uma questão estética mesmo, e aqui também é uma cor mais neutra, aqui é muito vermelhão, tá vendo? Então, por uma questão estética, eu preferi, não fazia diferença para mim, bom, muito importante esse choque, esse anti-vibração aqui, ó, porque, se você colocar ele na mesa, dessa forma aqui, como o Yeti, vou colocar até do lado do Yeti, para vocês verem, se você colocar ele na mesa, e dar um tranco, dar uma bater aqui, ele não vai pegar o som, entendeu? Ele vai ser uma anti-vibração, ele não vai vibrar, entendeu? O outro que eu falei, o negócio para ele ficar muda, é aqui, só um toquinho, ele nem é um botão, é só um toquinho, e ele já muda. O Yeti, ele, você tem que apertar esse botão aqui, e às vezes, inclusive, esse barulho sai no vídeo, ó, você aperta esse botão, ele fica piscando aqui, tá vendo? Aí significa que ele está no mudo, mas às vezes, esse barulho sai, inclusive, quando você está, está fazendo alguma gravação. Essa espuma aqui, não vem com ele, tem que pôr, e esse daqui, vem com uma espuma interna, também é outra característica desse, tá? Não estou ganhando nada, hein, do quadcast, para fazer esse vídeo, eu estou falando pelas pesquisas, que eu fiz mesmo, tá, pessoal? Bom, por que que eu resolvi comprar um desse, se eu já tenho esse daqui, que é muito bom também, tá? Os dois tem uma qualidade de captação muito semelhante, mas por que que eu resolvi? Esse daqui está com um problema bem sério, que às vezes o som estoura, sem explicação, já tentei mudar o cabo, já tentei mexer em configuração, e não tem jeito, ele estoura o som às vezes, 99,99% ele está funcionando bem, só que imprevisível, de uma maneira imprevisível, ele dá um estouro de som, e aí você, você está gravando um conteúdo lá, e do nada, perdeu, entendeu? Perdeu uma parte do seu conteúdo, enfim, é muito complicado, então, eu preferi comprar um, na verdade, não diria nem, vamos ter como um segundo microfone, mas esse vai virar meu segundo microfone, e esse vai ser meu primeiro, né? Eu vou comprar um mounting de mesa, pra ele não precisar ficar aqui apoiado na mesa, assim, eu vou comprar esse daqui, custa bem barato, aqui custa uns 20 dólares, 20 dólares canadenses, no máximo 30 dólares, então vale muito a pena aquele braço, um braço, na verdade, que você coloca na mesa, né? também, fica mais, fica mais, a parte da usabilidade, também é bem melhor. E é isso, então, esse é o motivo que eu acabei preferindo, comprar um outro, em relação a esse daqui, que esse daqui, eu não estou mais sentindo confiança, ele está há um bom tempo, já com esse problema, de estouro no som, e a gente que trabalha com som, né? Não dá pra confiar, entendeu? É muito complicado você ter um microfone que você não consiga confiar 100%, que ele está captando o som do jeito correto, né? Então, por isso que eu acabei optando por esse daqui. É interessante até a gente botar um do lado do outro, pra você perceber o tamanho, né? O YET, ele é um pouco maior, tá vendo? Ele é um pouco mais alto, inclusive, ó, e, em termos de peso, o YET também é mais pesado, eu acho que pela base, né? Pela base dele, ele acaba sendo um pouco mais pesado. Esse daqui também, você tem a opção de angular ele aqui, como o YET tem também, né? Também tem essa opção. Olha aqui o que acontece, ó, você pega ele pra virar, você acaba deixando mudo sem querer, porque você acaba pegando aqui e deixando mudo. Esse daqui não tem como você deixar mudo, só batendo aqui mesmo. Então, tem mais essa vantagem também, né? Então, a minha ideia nesse vídeo era essa, é mostrar, é, só mostrar essa nova aquisição aqui, né? Vai servir pra gente gravar podcast, pra gravar tudo que a gente grava direto no computador, a gente vai usar esse daqui, E eu vou testar, eu vou, aos poucos, vocês vão ver também, inclusive aqui no canal, e nos meus outros canais também, ele funcionando, pra gente poder até comparar, né? A questão de som. O vídeo de hoje, eu tô gravando com o som direto na câmera, porque eu tô do lado da câmera aqui, então, o som tá bom de qualquer jeito. Se vocês quiserem, se der audiência nesse vídeo, eventualmente, a gente pode fazer um vídeo de comparação da gravação, gravar um som com esse, gravar um som com esse. Como eu falei, esse tá com problema, mas, 99,99% do tempo, ele tá ok. Então, podemos mostrar também, se vocês quiserem, né? É isso. É isso que eu queria mostrar pra vocês, eu vi muita gente perguntando, qual a diferença, até eu pesquisei, bastante a diferença, né? E não tem, na prática mesmo, na questão da captação, não tem muita diferença. Me falaram que uma grande vantagem desse, por já vir com o antivibração aqui, que isso daqui, pra você comprar pro Yeti, você pagaria pelo menos mais 50, 60 dólares, no mínimo. Então, já também é uma economia grande, né? É isso. É isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, e se quiser ver mais unboxing aqui no canal, e tiver mais curiosidade sobre alguma coisa técnica também, ou não técnica, comenta, que a gente traz aqui. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.